E agora tem mais moda aqui no programa. Ela é autora do livro Enfim Vestida de Mim e deu dicas exclusivas aqui no quadro de Olho no Look. Estamos de volta com a Cris Benvenuti aqui no Inside. E agora vamos aos nossos looks e dicas. Vou trocar de roupa e já volto. Então, antes de começar, só um detalhezinho. O que nós vamos fazer aqui agora não se trata de montar look, o look do dia, nada disso. O que eu quero mostrar pra vocês é o poder de um elemento de design pra te ajudar ou pra te atrapalhar. Vamos lá? Então, olhem aqui a Rafa. O que eu acho que é mais importante na verticalidade da silhueta feminina? São duas regiões, pescoço e colo e a região compreendida entre o peito e a cintura. Esses espaços precisam ser respeitados. Porque quando a gente junta tudo, você olha pra pessoa e diz, meu Deus, tô com falta de ar. Ela tá toda cheia de coisa, toda amassada e eu não sei por quê. É justamente por isso. Então, é isso que nós queremos mostrar na Rafa. Olhe como o decote vê, respeita e deixa à mostra o pescoço e o colo. O vizinho do peito na silhueta é o colo. O peito precisa desse espaço e o decote vê faz isso. E mais um detalhe, quanto maior for o seu seio, maior a necessidade que ele vai ter do colo à mostra. Então, vamos ao nosso próximo look. Cris, existe o mito de quem tem pele clara, tem que usar cores mais fortes, mais vibrantes. E esse look prova que isso é um mito mesmo. É, eu vou deixar por conta de vocês. Olhem pra ela e observem como a roupa está dando a mesma informação de cor que ela tem no rosto. Exatamente isso que ela disse, a mesma cor dela. Não te parece isso muito chique? E o que acontece? Quando você aparece com uma roupa da tua cor, o observador que está te vendo vai te ver como um todo, da cabeça aos pés. Você quer isso ou não quer? Se eu quero, eu por exemplo, vim com essa roupinha toda da mesma cor. Por quê? Porque eu quero que vocês me vejam inteira de cima a baixo. E eu acho muito chique. Agora, eu vou mostrar o seguinte. Vou colocar na Rafa um blazer cuja cor é o oposto disso. Um blazer preto. Ou seja, é exatamente isso que você está falando. Um alto contraste com você. E não é uma questão de ser feio ou bonito. É uma questão de que o efeito vai ser o outro. E você aí decide o que você quer fazer com você mesma. Então eu vou pegar aqui o blazer. Rafa, com licença. Vou colocar aqui. Vocês aí fecham os olhos que estão nos assistindo, que daí vocês abrem e veem. Tchan, 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 tchan. Ó, vamos primeiro arregaçar as mangas, porque pele emagrece. Vamos lembrar sempre que como todo mundo quer emagrecer, a gente dobra as manguinhas. Então é legal mostrar um pouquinho sempre da pele. Sempre que você mostrar a pele, você está mais magra. Boa dica. Aham. Agora, olhem aqui. Quando ela coloca o blazer, o blazer não está aparecendo mais do que ela? Isso é feio ou é bonito? Não é nem feio nem bonito, simplesmente o efeito é outro. Por quê? Porque aqui embaixo tem um peso muito maior do que o rosto. Vamos virar esse jogo? Ela ama esse blazer e quer usar. O que é que eu faço? Coloco o mesmo peso do blazer, com licença, no rosto dela. E agora ela aparece como um todo novamente. Então não existe o que pode e o que não pode. Sempre você precisa entender o que é que eu quero mostrar, onde é que eu quero chegar. Ah, eu sou toda beijezinha aqui, ó. Quero usar alguma coisa preta? Coloco para contrabalançar um óculos preto. Agora, quando eu estou com aquela cara de morta-viva e eu quero que ninguém me veja, eu uso na minha roupa um super contraste preto e branco, que todo mundo vai ver minha roupa e esquece que eu existo. Ok? Nesse look a gente demonstra que não precisa necessariamente de um cinto para marcar a cintura, né, Cris? É mesmo. Olha aqui, ó. É só eu pôr a minha mãozinha aqui que eu marquei a minha cintura. E existem formas mais eficazes e às vezes até mais inteligentes, dependendo da tua silhueta, para marcar a cintura. Olhem bem. O observador, ele vai te olhando de cima a baixo e ele para onde a roupa termina. Então, quando eu olho para a Rafa de cima a baixo, com licença, Rafa, quando eu chego aqui na blusa, eu sei que ela para e o meu olho para junto. Nesse momento, eu faço um nozinho na minha camiseta, mostrando o quê? Aqui é a minha cintura. E por que que isso é bom? Porque todas as vezes que você marca a tua cintura com um cinto, o teu quadril vai ficar maior. Isso te interessa ou não? Você tem que avaliar. Se não te interessa, você marca a tua cintura com um nó, marca a tua cintura com um top que vai até ela, mas não aperta. Porque se apertar, o teu quadril vai aumentar. Então, pessoal, o nosso último look, a estrela do look é a pantacur. Afinal de contas, ela serve ou não serve para quem tem estatura baixa? Ela serve. Na realidade, as pessoas perguntam, mas afinal de contas, a pantacur diminui ou não diminui a perna? Diminui. Isso é um fato. Por que que diminui? Porque, como eu já falei para vocês, o olho do observador para onde a roupa termina. Então, como a pantacur, olhando aqui, ela para antes da perna terminar, a ideia que você tem é que a pessoa tem uma perna mais curta. Então, agora você não pode usar? Claro que pode. Como é que você pode fazer? Você usa a pantacur, vírgula, e mostra o teu pé. Coloca um salto mais alto, um salto que deixe a parte do pé aparecendo, porque essa parte do pé se incorpora à perna e daí ela alonga mais. E ainda, tudo depende também do top. Tudo que eu perdi lá na perna com o comprimento da calça, eu ganho encurtando o top, usando uma calça de cintura alta, por exemplo, como essa que a Rafa está usando nesse momento. E é importante que o umbigo não está aparecendo, então não fica tão sensual assim, né? É, gente, aparecer a barriga, aparecer um dedinho da barriga aqui, em cima do umbigo, sobre o umbigo, é muito chique. Agora, abaixo do umbigo, aí já é para a praia. Aí eu acho que a gente está passando da linha. Mas nada impede, se você quiser, a vida é sua, são só dicas, né? Mas, veja que eu quis mostrar toda a cintura alta dessa calça para ganhar aqui o que eu perdi lá embaixo. Essa é a ideia. Legal, adorei esse look, um dos meus preferidos, inclusive. Não é mesmo? Olha, então, está pronto para sair. Estou pronta. E, Cris, quem quiser mais informações sobre o seu livro, sobre o seu trabalho, o que deve fazer? Bem, o meu livro se chama Enfim Vestida de Mim, ele está em todas as livrarias online e na Amazon. E também pelo site www.enfimvestidademim.com.br Enfim Vestida de Mim, ele está em todas as livrarias online e na Amazon.